O homem foi preso no início dessa manhã na comunidade Santa Lúcia, interior de Coronel Vivida, localidade onde ocorreu o crime na noite do sábado, que vitimou o Orley Lopes de Vargas, de 46 anos. A Polícia Militar de Coronel Vivida realizou a prisão. Nós estávamos fazendo nossos relatórios finais, recebemos uma denúncia, uma informação que o João Paulo desejava se entregar. Daí, estava na casa de um morador lá, que parece que é padrinho dele, a equipe deslocou lá e efetuou a prisão dele, até porque na data de ontem, a equipe da Polícia Militar, juntamente com a equipe da Patrulha Rural, fez bastante buscas na região ali, porque a comunidade estava empavorosa lá por causa do ocorrido. Então, a polícia intensificou as buscas lá na data de ontem, não foi possível localizá-lo, ele falou que estava no meio da mata e esperando, disse que estava com medo de se entregar naquele momento, daí ele ficou escondido no meio da mata. Mas, posterior, na data de hoje, cedo, ele procurou esse vizinho lá e falou que desejava se entregar. Esse pessoal fez o contato com a equipe, a gente deslocou até lá, e ele se entregou sem nenhum... ou amigavelmente ele fez aí, se entregou. De acordo com o soldado Santana, a prisão foi tranquila. E conta o que disse o homem à equipe policial. Não, ele alega que os dois estavam bêbados, e houve uma discussão, ele não diz o motivo dessa discussão, e como os dois estavam nesse embriagado, ele alega ter sido agredido primeiro, ele conseguiu tomar uma foice, um instrumento que ele utilizou para o crime, e como ele tomou a foice do rapaz, ele acabou atacando ele com essa foice. Quanto à cabeça da pessoa, ele fala que ele não decapitou a pessoa, ele simplesmente fez uma degola, e ele acredita que ali na região tem vários cachorros, diz que o vizinho lá tem oito cachorros, e consumiram com essa. Essa é a informação que ele passou para nós. O preso foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco. Ontem, familiares e amigos fizeram buscas na propriedade para tentar localizar a cabeça do Orley. Até o momento, não há informações de ter sido encontrada. Familiares informaram que não haverá velório, somente uma cerimônia no local do sepultamento. Orley de Vargas, de 46 anos, deixa três filhos.